Fala galera, beleza? Felcio aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer um vídeo mais informativo depois de um bom tempo sem gravar, agora que eu arrumei algum tempo, ensinando vocês como gravar, como que eu gravo as minhas gameplays de Android, como eu fiz nos dois vídeos que eu postei aí no canal. Basicamente você vai precisar de um aplicativo chamado Mobzen, que ele espelha, simplesmente ele espelha a tela do seu celular com a do computador e você só grava com algum programa que você já tiver aí a tela do seu computador. Um problema dele é que o som, ele não vai passar o som, você vai ter que gravar pelo seu microfone mesmo, através aqui do alto-falante do seu celular. As qualidades eu acho que não fica ruim. E também é gameplay de Android, o som não é lá, essas coisas. O mais importante é a sua voz, aí é só você ajustar o volume aí do seu celular pra ficar um volume abaixo do seu voz e ficar bom pra quem tá assistindo. Bom, além desse aplicativo, que eu vou deixar aí o link na descrição, você vai ter que vir aqui no site deles e baixar o programa pra instalar no seu PC. Você baixa ele aqui, o link também tá na descrição, e aproveita e se registra aqui no site deles, porque você vai precisar logar com a mesma conta no programa e no aplicativo, com a mesma conta do site deles aí. Você vai ter que conectar, tá conectado com o PC na mesma rede Wi-Fi, pra poder gravar sem fios. Eu tô com esse fio aqui porque a bateria tá acabando. Ou então você pode simplesmente, se o PC não tiver na mesma rede Wi-Fi, você só conecta através do USB que o programa também tem essa opção. Você só manda espelhar a tela aí do seu celular no PC e grava aí com algum programa que você tiver. Bom, eu vou gravar aqui com minha placa de captura. Eu tenho a placa de captura, mas meu celular não é compatível com esse cabo aqui, que transforma a saída dele mini micro USB numa HDMI. Eu podia simplesmente gravar assim, mas meu celular não é daqueles tops de linha, que não é compatível com essa funcionalidade. Então eu tenho que gravar desse modo aí também. Depois que você gravou aí sua gameplay, é melhor você, você pode usar, eu acho, eu recomendo você usar o Action, que o Action você pode selecionar o crop da imagem e selecionar só a tela, pra gravar ele só a tela do computador, do celular. Aí facilita na edição depois, que você não vai ter que selecionar a tela, só a tela, não a tela toda do PC, só a tela do celular. Ah, eu esqueci de falar uma coisa no início. Pra você ficar assim com essa tela mais fácil, assim pra você gravar, você aperta Ctrl Enter que fica no aplicativo, que ele fica full screen. Aí fica bem mais fácil de você gravar do que nessa telinha aqui. Bom, eu vou ensinar vocês aqui a editar, só dar umas dicas aí no Sony Vegas, que é o que eu uso pra editar. Se você usar alguma outra editora aí, o processo deve ser bem similar. Bom, primeiro você vai só importar o vídeo, que vai ser desse jeito aqui. Não vai ser desse jeito, se você tiver gravado a tela toda, né, você primeiro vai ter que vir aqui no crop, que é do Sony Vegas, que é esse íconezinho aqui, Event Prom Crop, e vai selecionar somente a tela do seu celular. Bom, arrastando aqui você não deve conseguir, porque você tem que ser mais preciso que isso. Então você pode usar esses valores aqui, ó. Eu, forçando aqui, eu consegui vocês quatro valores aqui, esse In Position, você vai mexendo neles, que uma hora você consegue ajustar exatamente na tela do seu celular, do jeito que eu fiz aqui. Bom, aí você selecionou o crop ali, e você vai, agora, depois que você editou, você vai duplicar essa camada, e vai, na segunda camada, que vai ficar por trás, você vai vir aqui em Switch, a camada não é Track, você vai vir aqui na segunda Track, vai vir em Switch, e vai em Maintain Expect Ratio. Agora ele vai ficar esticado lá no fundo, tá vendo? Só que, pra dar um acabamento, você joga um Blur aqui nessa camada de trás, esse Gaussian Blur que fica em Video Effects. Você pega ele, arrasta, coloca aqui. Ou então você pode colocar um Blur mais médio, mais leve, assim, extremo, e colocar ele aqui na camada de trás. Aí, pra você dar um acabamento melhor, você vem aqui na camada da frente, que é a que tá mostrando, vem aqui nesse Track Motion, vem aqui, opa, você pode adicionar, habilitar o Shadow, que é a sombra, ou então esse brilho, que é esse Glow. Já que, minha, eu gravei esse vídeo aqui no ano, é mais escuro, né? É mais escuro, então o Shadow não fica legal. Se você tiver alguma coisa branca aí, você coloca um Shadow, que vai ficar uma beleza. Mas, já que tá escuro, eu vou colocar o Glow, que é esse brilho de qualquer cor que você pode selecionar aqui. E você vem aqui, nesse retângulo aqui, e seleciona bem no meio, assim que coloca o Glow nos dois lados. Mesma coisa com a sombra, com os dois lados, e você só habilita aqui embaixo, e pronto. Bom, esse aí, você vê esse aí, tá editado, só você sincronizar aqui, deixar sincronizado sempre, as duas, epa, é só você deixar sincronizado aí sempre as duas tracks, pra poder não ter nenhum bug, assim, vai ficar assim, desincronizado. Mesma coisa com o áudio, o áudio tá aqui, esse aqui são outras tracks que não tem nada, né? E é isso aí, só você gravar dessa forma, que fica com qualidade muito boa. Bom, é isso aí, se você gostou, deixa um like aí, e até mais. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal.